Uma obra nova, uma obra nova E o meu coração é notificado Ele tem muitos planos pra mim E na minha vida, basta abrir o meu coração Ele agirá pra ouvir você cantar Vem, Espírito Santo, vem nos transformar Vem, Espírito Santo, seu amor nos dá Vem, Espírito Santo, vem nos transformar Vem, Espírito Santo, seu amor nos dá Vem, Espírito Santo, vem nos transformar Vem, Espírito Santo, vem nos transformar E tudo é para ter em ti Uma obra nova E no meu coração É morte e vida Porque ele tem Ele tem Muitas mãos para ti Vira que é tira Aça a mim Aça a mim O coração Ele irá girar E quero ouvir você cantar Vem Espírito Santo Deixa Espírito Santo agir Vem nos transformar Espírito Santo Vem Espírito Santo Teu amor nos dá Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem nos transformar Vem Espírito Santo Teu amor nos dá Eu quero ouvir você cantar Trum, 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 tr Obrigado.